Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera dessa vez para mais um episódio da nossa série Em Busca da Dark Matter gurizada para quem não sabe como o nome já diz aí a gente está tentando pegar Dark Matter beleza? No episódio passado a gente terminou de pegar Gold para M8A7 mostraram para vocês aqui a gente pegou Gold aqui para M8A7 aí eu falei para vocês comentar qual arma vocês queriam que eu fizesse a ICR-1 ou HVK-30 ficou bem parelho a votação mas acho que a ICR-1 acabou ganhando então nesse episódio a gente vai terminar aqui de pegar os headshots na ICR-1 e daí no próximo episódio a gente faz com a HVK-30 beleza? Então vamos lá com a ICR-1 vou mostrar para vocês o que está faltando aqui está faltando apenas 8 headshots então vai ser isso que a gente vai tentar pegar no episódio aqui de hoje vou botar essa camuflagem aqui beleza? vou colocar aqui um reflex vou colocar autocalibre e coronha beleza? autocalibre para pegar o headshot mais fácil e coronha porque eu acho essencial para as assaltes né gurizada então vai ser essa classe mano deixa eu só ver meus streaks aqui está bom aqui também beleza? então vou dar aquele cortezinho aqui tá galera? vou procurar a partidinha quando eu achar eu volto aguardem aí voltamos aqui gurizada mapa fringe mata mata em equipe vamos lá ver o que a gente consegue arrumar vamos tentar pegar esses aí headshots que estão faltando aqui para nossa arma nossos assaltes aqui estão quase diamond então vamos embora gurizada vamos embora o ping está 60 todo mundo mutado então está de boa mano vamos embora a ICR aqui que é uma arma bem fraca mano porém se eu mirar no headshot aqui como ela está de alto calibre acho que ela vai matar fácil então vamos embora ver o que a gente consegue fazer mano vamos embora já vamos pegar aquele primeiro carinha que vai meter a carosca dele aqui vem cá filho peguei dois mas não foi headshot beleza vamos ver se a gente pega o carinha aqui olha o cara lá não deu para levar opa tem um cara lá em cima boa primeiro headshot boa garoto mais um vamos com calma tem um cara aqui o cara está lá em cima gurizada vamos tentar ir por aqui já foi dois headshots vamos embora olha o cara lá olha o cara aqui ah morri mano que isso cara o cara me deu um headshot também tamo lá 4 barra 1 vamos tentar pegar o headshot depois que eu pegar o headshot eu tento pegar algum streak vamos embora vamos vazar daqui porque os caras estão tudo mirando ali vamos esperar o otário vir aqui vem cá meu filho o cara está vindo aqui agulizado nossa nossa não foi mano tentei mirar na cabeça vamos ver se o cara vai vir aqui vazou vamos embora vamos avançar o respaldo dos caras aqui vamos com calma mano porque que essa arma aqui ela é bem fraca mano então eu tenho que tentar pegar os cara os cara já mirado tá ligado opa o respaldo dos caras vai vir pra cá eu tenho que ter uma certa vantagem opa o cara está vindo aqui boa mais um headshot olha o cara aqui nossa se tu erra a mira assim tu se fode mano eu só quero pegar os headshot depois que a gente pegar os headshot eu tento pegar um streak espero que não seja tarde demais opa olha o cara lá não deu pra matar beleza agulizado vambora o cara roubou minhas kills mano vamos com calma aqui tem um cara aqui vamos tentar subir por aqui sem nossa senhora os caras estão camperando 8 barra 3 mano quando eu me dedico a pegar headshot eu não consigo pegar gameplay tão boa assim olha o cara lá olha o cara lá mais um boa vamos tentar pegar o cara aqui olha o cara lá não foi headshot vamos vazar a partida já está quase na metade eu ainda não terminei o headshot meu time está matando bem até vamos tentar pegar os caras por aqui cadê os caras velho boa wave pra nós vamos calmar os caras estão pra cá espera ele meter a carocinha dele lá vamos subir por aqui headshot não foi mano não foi vamos vazar vamos por aqui mais um beleza não sei quantos que faltam o cara roubou minha kill desgraçado tem uns caras aqui espera ele meter a carosca dele lá mete a cara aqui filha da mãe o cara não vai meter a cara mano vamos ver se a gente pega o cara aqui boa headshot vamos moleque vamos pegar mais um kill vamos com calma vamos com calma mais um killzinho olha o cara aqui headshot boa pegamos os headshots agora é só pegar o streak vamos esperar esse carinha vir aqui boa garoto espectro foi agora é só pegar o reps ah mano perdi o reps o cara puxou a secundária beleza conseguimos pegar um espectro ainda infelizmente o reps não vai dar eu acho vamos tentar matar agora tentar pegar um sanguinário e pá eu me concentrei mesmo pra pegar o headshot velho então e eu sabia que aquele cara tava lá mano o problema é que essa arma tem um dano muito fraco e o hipfire dela é ruim eu até acertei uns tiros nos caras ali boa garoto nossa ó pegou 3 danos ela mata com 4 e não matei o cara vamos lá cadezinho de 3 tá bom vamos lá mata alguém aí velho opa longshot eu não tenho não me lembro se tem que pegar longshot com as assaltes eu acho que tem né é nas smg que não precisa dá pra nós tentar pegar um longshot então mano vamos tentar pegar um longshot vamos ver se vai meter o cara lá a carosca dele lá ó ó ele lá ó vai mete a cara filha da mãe mais um longshot nossa o cara me deu uma pistolada na cara bom galera o gameplay já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar a inugação do vídeo do canal me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo não joguei tão bem assim joguei razoável né mano nossa ela é muito fraca né velho na moral conseguimos aí a meta quando eu tô tentando pegar headshot eu me concentro mesmo no headshot tá ligado então o gameplay foi até que razoável aí em relação a isso vamos tentar pegar final beleza peguei o kill aqui a final é nossa velho não peguei o reps mas a final tem que ser nossa hein vamos ver se a gente pega um carinha aqui ó o cara aqui o cara entrou lá vamos tentar pegar ele aqui ó dá pra me tentar pegar aqueles longshot vamos tentar pegar aqueles longshot tem um cara aqui alguém aqui meu amigo ele tá aqui em cima gurizada acabou não deu tempo de virar então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado no próximo episódio aí a gente volta pra pegar gold na ICR1 aqui beleza conseguimos a nossa meta como eu falei não foi uma das melhores gameplays porque realmente eu me dedico a pegar headshot e não consigo jogar tão bem assim né mano porque eu jogo mais na cautela e tal acabei perdendo por um kill podia ter pego mano podia ter pego mesmo então tá aí gurizada 26 barra 7 6 assistência velho cê é louco então é isso aí vou me despedindo por aqui falou até mais e fui tchau 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 tchau